Salve, salve aí, galerinha aí, como eu prometi, vou deixar um vídeo aqui, pessoal, completo do apartamento aqui, pessoal, que não teve como eu botar no Instagram, porque eu botei no, não nos stories, mas nos reels lá, e eu vou tá mostrando aqui, pessoal, que a casa inteira aqui, a gente não terminou aí não, pessoal, mas a gente vai terminar aqui, depois de terminadinho aqui, mesmo se eu não tiver aqui, vou pedir pro meu colega fazer um vídeo aqui, beleza, fica com Deus, e se inscreve no meu canal aí, pessoal, não esquece aí de se inscrever no canal, embaixo aí, fica com Deus aí, um abraço, e vou soltar o vídeo pra vocês aí, não vou nem fazer editação não, pessoal, vou botar diretamente aí o vídeo aí sem editação, sem nada, beleza? Aqui eu vou começar a girar aqui pra vocês, já aqui, ó, aqui é o, como vocês podem ver aqui, tem o quarto, que eu tô dentro dele aqui, é, isso aqui é a cor, ali tem o ar-condicionado, né, pessoal, que tá faltando aí, eu vou colocar a grilha ainda, vocês desculpem aí, pessoal, que eu tô filmando com meu celular aqui, é um celular meio, é bom, mas é, não é que um, que é muito bom fazer filmagem, não, tá um pouco bagunçado aí, pessoal, desculpa aí, aqui tem o, aqui tem o quarto aí, aqui, pessoal, tem o banheiro aqui, é, o banheiro dos hóspedes, tem o hóspede que vem aqui, porque aqui é um, é um com a câmera, um quarto com o banheiro, e nada, pessoal, só que não tem a lâmpada aqui ainda, como vocês podem ver, ele tem a ducha ali, né, que eu apoiei essas coisas de limpeza aqui, que é, meu patrão vai mandar a empresa pra polir aqui, segunda-feira, como vocês podem ver aí, pessoal, aqui, eu botei ali uma tampa ali, com a lenha, que é uma coisa improvisada, pessoal, uma coisa improvisada, é, é uma coisa um pouco improvisada, mas, é, tá faltando terminar ainda, pessoal, falta o, aqui, o cobre-filho aqui da porta ainda, pessoal, mas como vocês podem ver aí, aqui, pessoal, tem um sistema aqui de, esse, esse aqui, ó, é uma bucha que eu tava limpando aqui, então, o sistema aqui, pessoal, de bombagem, de, que, que joga água lá pro outro canto da, lá pro outro canto da, da casa, porque aqui não tinha o escário, então, é isso aí, pessoal, esse aqui é o lavandinho, é, aqui tem a, a ducha, né, a ducha, como vocês podem ver, tem o, tem o, tá faltando um led ainda, e o, a box ducha, aqui, pessoal, tem a sala, a sala que é, que é amplia, é muito grande, com o ingresso aqui, a vista aqui, ó, tem o ingresso aqui, pessoal, tá faltando, aqui, pessoal, tá vendo esse, esse ingresso aqui, com um pouco de cerâmica aqui, mas, daqui pra frente, daquela, daquele, aonde tá coberto aqui, é tudo parque, é parque, pessoal, beleza? Desculpa aí, pelo, pela viada aí, porque eu não sei falar muito bem em português também, não, o meu português é muito fraco, e só, pessoal, tudo fraco, né, porque eu não sei nem em português direito, italiano eu falo também, mas é tudo, dialeto, é isso aí, pessoal, ó, aqui tá faltando ainda, pessoal, aqui, é, onde tem esse calorífico aqui, você está vendo aqui, essa, esse calorífico pendurado aqui, que não é, que não tá terminado, porque aqui, pessoal, vai tudo coberto, de lá, lá do canto, lá, onde você está vendo, lá, beirada da porta, lá, vai tudo móvel aqui, que depois de ter terminado, eu vou pedir um patrão pra fazer um vídeo, talvez eu não tô aqui, vai até lá na frente, lá, pessoal, o móvel, com a porta aqui, onde você está vendo aqui, tem o banheiro, beleza? Ali, pessoal, tem uma carta de parato aí, que no Brasil não sei se tem, que é escola na parede, e agora, pessoal, o mais interessante aqui, pessoal, é a cozinha, pessoal, é a cozinha que é, que é uma cozinha pequena, mas muito bem sistemada, pessoal, ó, ela é bem pequenininha, tá vendo? Muito bem organizada, como vocês podem ver aí, aí, pessoal, tem uma carta de parato também, sempre, né, igual eu te falei, aquilo ali, pessoal, é mármore, isso aqui tudo é mármore, como vocês podem ver aqui, tudo é mármore, é mármore, aqui tem um lavandino aqui, tampado aqui, vou destampar um pouquinho pra vocês verem aí, tá vendo, pessoal, ó, coisa de luxo, e aqui, pessoal, aqui, aqui, ó, coisa bonita, é, aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, eu fiz o ar-condicionado centralizado ali, a grilha onde aspira, aqui tem o forno, o micro-ondas, pessoal, e saindo aqui, pessoal, a gente tem um outro corredor aqui, esse corredor aqui, como vocês podem ver, tem uma porta enorme aqui, vou fechar essa porta um pouquinho pra vocês verem, fechada, que a lâmpada tá acesa, pessoal, pra vocês verem, né, essa porta aqui também, pessoal, vai ter que, vai ter que dar uma sistemada nela, porque ela não tá fechando bem, que eu tô sozinho aqui hoje, não tem como sistemar, deixa eu ver se o pessoal que se zooma aqui, pessoal, é isso, tá isso, zoomou, pessoal, tá vendo? Transparente, E, pessoal, é isso aí, é, aqui, a gente tem o quarto, pessoal, o quarto do, de casal, né, que é, é diferenciado, pessoal, ali, onde você está vendo, vai ir a cama, a cama de casal, e aqui, pessoal, ó, aqui, onde você está vendo ali, aquela trava ali, vai um armário, um guarda-roupa, e próprio ali, pessoal, onde você está vendo a porta ali, ali vai ter uma porta, é como você entrar dentro do armário e sair em somo, você sai lá na sala, beleza? Aqui, pessoal, tem o banheiro principal da casa, o banheiro principal da casa, que é, que tem esse móvel aqui, pessoal, com a bem feminina, é linda também, suspiro, com a vasca, não é hidromassagem, pessoal, mas é uma vasca bonita, é, aqui tem o, estendido, para estender as roupas, né, pessoal, com a toalha, como vocês podem ver, vocês estendem a toalha ali, e, para, para enxugar, né, pessoal, e ali, pessoal, tem um nicho, um nicho ali, que um brasileiro fez, que é, foi embora do Brasil, que é muito bom para trabalhar esse rapaz, é muito inteligente, se chama alemão, e nada, pessoal, aqui no banheiro também, normal, tipo o outro lá, mas é isso aí, então, pessoal, é, se fiquem com Deus, e um abraço aí, segue aí, compartilha o meu vídeo, se você gostou, me segue aí no, no, me segue aí no, no YouTube, e também no, nas outras redes sociais, minhas, vou deixar, essa enquadratura aqui, pessoal, muito bonita aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, essa porta aqui, pessoal, não fechei, eu vou fechar para vocês verem a porta aqui, como ela é fechada, vou fechá-la aqui um pouquinho, é a porta aqui, a senhora aqui dentro, a gente fala, porta escorreu, pessoal, muito linda, tá vendo? Mas é isso aí, então, pessoal, se fiquem com Deus aí, um abração aí, e até a próxima aí, pessoal, viu, até o próximo vídeo aí, vou ver se aqui, quando, quando o meu patrão terminar aqui, se ele, se ele manda um vídeo para mim completo aqui, beleza, para mostrar para vocês todo a rendada, beleza, pessoal, fiquem com Deus aí, ó, se inscrevam no canal aí embaixo aí, e nada, pessoal, um abraço. e aí, Obrigado.